O Destaque Imprensa 2015 é dado merecidamente à Rádio Pitaguari. Em seus 26 anos de história, a rádio tem colaborado significativamente para a comunicação em nosso município, tendo em sua diretoria os radialistas Francisco Félix e Silvânia Albuquerque. Diariamente, Maracanãú tem sua voz ecoada para os ouvintes que acompanham notícias, ouvem música e participam da programação. A rádio, como importante meio de comunicação, tem a função não apenas de informar, mas de levantar questionamentos sociais. A Rádio Pitaguari é mais do que uma grande aliada do povo maracanoense. É a sua grande voz. Primeiro, parabenizar você Santos, junto com a TV Maracanã e toda a sua equipe, pela excelente iniciativa de fazer esse tipo de concurso, onde as pessoas têm suas referências, suas escolhas, preferências pessoais, e aí elas passam a dar esse valor às pessoas e aos veículos, às empresas que lhes são de preferência. Isso é muito bom a gente poder escolher, ter essa liberdade de opção. Então, parabenizar você pelos critérios que foram feitos durante todo o concurso, pela lisura e agradecer, em nome da Rádio Pitaguari, com todo o nosso grupo, por essa escolha que foi feita pelo nosso nome e que vem dar um peso maior ao nosso trabalho do dia a dia. Graças a vocês, agora a gente vai ter que trabalhar bem mais. Obrigado.